Na última semana, o Comitê Interventor do Hospital Universitário, através da Prefeitura Municipal de Canoas, adquiriu R$ 1,5 milhão em insumos e medicamentos para o HU. Após a intervenção no Hospital Universitário através da Prefeitura Municipal de Canoas, o Comitê Interventor, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, tem realizado constantes reuniões com o Sindicato Médico, com a representante do CREMERS e com o corpo clínico da instituição, no sentido de tentar equacionar todo o passivo deixado pela FUNAM. Muitos querem saber um prazo para que nós consigamos equacionar a situação da pediatria no município de Canoas. Mas é impossível prever. O que nós podemos garantir para todos é que estamos constantemente buscando profissionais que queiram trabalhar no município de Canoas, principalmente no Hospital Universitário. Inclusive, o Comitê Interventor do HU vai lançar na próxima semana um edital para a contratação de pediatras, na tentativa de buscar esses profissionais junto ao mercado. Por sua vez, a Secretaria Municipal de Saúde preparou duas ações. Uma vai iniciar neste sábado, 11 de junho, com a previsão de durar até o primeiro final de semana de agosto. A cada sábado, uma unidade básica de saúde em cada quadrante da cidade ficará aberta entre 8 e 16 horas para que a estratégia de saúde da família receba aquelas crianças cadastradas em cada território no intuito de realizar consultas e encaminhamento para exames, se necessário. E na próxima terça-feira, dia 14, às 9 horas da manhã, a Secretaria Municipal da Saúde vai inaugurar o Centro de Atenção à Saúde da Criança. Esse Centro de Atenção à Saúde da Criança contará com seis pediatras e equipe de enfermagem para atendimento entre 8 e 20 horas, diariamente, de segunda a sexta. Lembrando a todos que o atendimento infantil que será realizado no Centro de Atenção à Saúde da Criança é para aqueles que têm de 0 a 12 anos. Todas essas ações têm o objetivo de desafogar o movimento das UPAs da cidade de Canoas. É importante ressaltar que, a respeito do hospital universitário, a unidade de internação e a UTI pediátricas estão funcionando normalmente. O que está ocorrendo no momento é a suspensão temporária do pronto atendimento. Toda e qualquer empresa terceirizada que descumprir a relação contratual com a Secretaria Municipal da Saúde será advertida e também penalizada na forma da legislação.